No estado de Minas Gerais, a Câmara de Esmeraldas, por meio do Instituto Consulpam, consultoria público-privada anuncia a segunda retificação para novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 20 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e discursiva, na data prevista de 1º de dezembro de 2024.